Os irmãos netos são câncer do YouTube? Esses dias pra trás eu vi um vídeo denominado Os irmãos netos são câncer do YouTube. Nesse vídeo aqui eu não vou falar nem mal nem bem, muito pelo contrário. Ficou perdido? Achou estranho? Pera aí, ficou confuso, mas você vai já entender. Ou não. Galera, a gente não pode deixar o mérito de lado desses dois canais que estão crescendo muito de maneira inteligente aqui na plataforma. É inteligente, acredite se quiser. Como o próprio Felipe Neto já disse, tudo foi calculado. O cabelo colorido foi planejado. O fato dele pedir pra pessoa se inscrever no ápice do vídeo, no clímax, é planejado. Então vocês podem chamar eles de qualquer coisa, menos de burros. Então primeiro eu vou falar o que eu acho negativo de toda essa história pra depois fechar com a parte boa, antes que saiam me matando aqui nos comentários. Então, vamos lá. As partes ruins. O Lucas Neto é uma foca. Eu sou uma foca aqui, ó. Sim, galera. Parece que o Homem Nutella derreteu seu próprio cérebro e tudo que ele criticava naquela época, ele acabou se tornando. E o Felipe Neto nem se fala. Por mais que ele diga que não, em uns argumentos que eu nunca consigo entender, porque não fazem o mínimo sentido com os fatos, a verdade é que ele se tornou o Colorido, o Tim, o Fiuk, o Restart, o Eduardo do Crepúsculo, Neto. Uma mistura de toda aquela garotada que o ator do Não Faz Sentido criticava. E o Lucas, por sua vez, começou no YouTube sendo um embrião do Felipe Neto do passado. Na época que o Felipe Neto havia deixado, dado um tempo ali, não faz sentido, o Lucas entrou pra revolucionar a internet, fazendo a mesma revolução que o Felipe Neto, né, o seu irmão, já tinha feito. Qualquer idiota, qualquer acéfalo consegue fazer o humor babaquismo. Pior do que isso, é só você gravar um vídeo sem camisa, mostrando as suas tetas de cadela grávida e falar quatro palavrinhas. Eu sou uma foda. E pra ilustrar toda essa mudança do Lucas, eu quero pedir a permissão do Damiani aqui, em um vídeo, que ele tenta entender que revolução pode ser essa. Eu tenho uma esperança. Eu acredito que quando este senhor, quando este rapaz, renomado pelas suas comidas gigantes, seus fidget spinners, e seu corpo lambuzado de alimentos... Eu tenho uma teoria quando ele chegar a 10 milhões de inscritos. Ele vai chegar em 10 milhões de inscritos. Ele vai pegar a placa de diamante e ele vai fazer um vídeo falando. Então, galera, lembra do que eu falei lá no início, quando eu comecei no YouTube? Você que é lá? Eu fiz todo esse trajeto de 10 milhões de inscritos pra provar que tudo que eu falei era verdade. E aí, ele vai ganhar o troféu puta crítica social da internet pra sempre. Nunca mais vai ter concorrência se esse cara... É, quem sabe, né? Mas chega de cacetar e agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Não, não. Vamos falar de TechPix, não. Felipe Neto é um mestre. Vamos aqui a alguns fatores que mostram a inteligência desse rapaz, desse rapaz sagaz. Cabelo pintado, eu já falei. Pedir inscrição no ápice do vídeo, eu já falei. Então, galera, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like, hein? Agora tem algumas coisinhas, alguns segredinhos que quem produz conteúdo aqui no YouTube olha e fala. Hum, safadinho. Pra começar, algumas pessoas já sabem disso, mas os vídeos deles sempre tem acima de 10 minutos. Isso pra ele poder inserir mais de um anúncio e ganhar, é claro, mais dinheirinho. Olha aqui. Nesse exemplo aqui, ó, cada amarelinho é um anúncio. Então, quando um vídeo tem abaixo de 10 minutos, que no caso pode ser o meu aqui, eu não posso fazer isso. É só um anúncio no máximo lá e eu ganho o que tiver de ganhar. Inclusive, alguns vídeos dele levam esses 10 minutos certinho aí na ponta do lápis. Então, palmas pra ele. E o cara analisou ali o algoritmo do YouTube friamente e adaptou o canal dele a vídeo diário com hora programada. Uma coisa que uma vez eu ouvi de um consultor do YouTube, sim, galera, se você tem mais de 100 mil inscritos e você deseja receber uma consultoria, você pode falar lá com o cara a hora que você quiser. Então, ele me falou. Cássio, o brasileiro nasceu assistindo televisão, onde tudo tinha horário programado. O jornal, por exemplo, passava às 8 horas da noite, de segunda à sexta. Então, quem você acha que vai se dar melhor? O cara que posta diariamente ou com a programação certa e com o horário certo? Ou o entusiasta que faz aquilo ali de qualquer maneira? Hum? E é mais que claro que ele consegue ter um poder de persuasão tão alto que consegue converter até as pessoas que não gostavam no canal dele a gostar. E ainda cria um movimento de convertendo haters. Junto com seu público fiel, denominado Corujas. Que é bacana criar um nome assim que até as próprias pessoas que assistem levantam o dedinho e falam. Eu sou uma coruja. E o Lucas Neto, por sua vez, usa o pavão. Mas por que pavão, cara? Quem assiste ele aqui, deixa aqui embaixo que eu nunca consegui entender pavão. Não tinha uma águia, um negócio melhor, né? E resumindo toda a história, quem sou eu pra dizer se o conteúdo deles é ruim ou não? Eu não posso ser hipócrita aqui e falar que eu só assisto coisas inteligentes no YouTube. Coisas de enriquecimento intelectual. Sim, a gente tem nossos momentos de estudo, assim como nós temos também o nosso momento de entretenimento. A gente vê besteira, vê bosta, vê qualquer coisa. Assim como a esquerda e direita, e nós precisamos das duas mãos pra levar uma vida normal. A questão toda é, sem camadas, faca quente, banheira de Nutella, é burro? É infantil? É, porque é, porque tem que ser, porque tem que existir. Eu preciso chegar do trabalho estressado e assistir qualquer coisa pra limpar minha cabeça. A criança precisa assistir coisas engraçadas, coloridas, curiosas. E eu sou uma foca. E quem somente critica, só consegue ver o próprio lado. E isso, galera, é muito perigoso. O importante de tudo é que sofrendo hate ou não, hoje eles estão ricos, felizes, plenos e de cabelo pintado. Meu nome é Cássio San e eu agradeço quem assistiu até aqui. Deixa aquele like maroto e me diz o que você acha disso tudo aqui nessa história. Se inscreve no canal, ativa o sininho e em breve nos vemos novamente. É nóis!